Pesquisa mundial mostrou que o pão de queijo é a terceira melhor comida de café da manhã. O alimento mineiro, apreciado por todos os brasileiros, ficou na frente do tradicional croissant francês. Do tão popular rolinho de canela da Suíça. O que você acha disso? Confira na reportagem aí de Cristina Otaviana e agora, eita que deu vontade, veja. Uma forneira dessa quentinha nas primeiras horas do dia fica difícil resistir. A Lara tem um aninho e já descobriu o que é bom no café da manhã. Pão de queijo. A Camila é mineira e conta que essa é a história de família. Pão de queijo é receita de tradição. Passa por gerações. E como receita de família tem muito amor, tem muito afeto e eu acho que sempre que a gente come pão de queijo a gente lembra um pouquinho das nossas origens. Com toda essa tradição familiar, que o pão de queijo é escolha fácil na mesa de café da manhã para muitos brasileiros, não deve ser novidade para ninguém. Agora, que foi escolhido como o terceiro melhor café da manhã do mundo em uma pesquisa da internet, isso é de deixar orgulhoso quem ama esse prato tão brasileiro. Acho que devia ser a primeira, porque eu acho que é o que a maioria das pessoas comem, até bebezinha já come desde sempre. Então, acho que é interessante, acho que mostra um pouco da nossa cultura também, como é muito importante para a gente estar sempre experimentando. Muito orgulho, porque não existe sabor melhor, eu acho, né? Desbanca com certeza. A gente ama, né, filho? Ele desde muito pequenininho, apesar de que ele é bem pequenininho, ele já frequenta aqui e o pão de queijo ganhou o nosso coração. A pesquisa que escolheu o pão de queijo como um dos melhores cafés da manhã do mundo tem o tradicional croissant francês no nono lugar da lista. E o tão popular rolinho de canela da Suíça em quarto lugar, já pensou? Em primeiro no ranking está um pão frito da Malásia, feita com farinha, água e ovos. E se chama roticaná, ou algo assim. Para chegar ao resultado de terceiro do pódio, aproximadamente 11 mil internautas escolheram o pão de queijo no site Taste Atlas, especializado em gastronomia internacional. Mal sabem os internautas mundo afora que esse prato tão tradicional pode ficar ainda melhor. Gente criativa como o Paulo está elevando essa receita a outro patamar. Aqui na loja dele existem 13 sabores de pão de queijo, a gente escolheu 4 para mostrar, linguiça, nutella, doce de leite e cupim. E eu quero saber do Paulo, qual desses 13 sabores é o campeão de vendas no gosto da clientela? Então, disparado na frente, esse cupim desfiado, que é feito uma receita especial e ele realmente fica muito gostoso. O campeão, sem dúvida, dos 13 sabores, é o cupim desfiado. Há 14 anos vendendo pão de queijo, o Paulo tem 4 lojas e está modelando o negócio para virar uma franquia. Adivinha qual o horário favorito da clientela dele para comer pão de queijo? Não tem. Toda hora é hora, todo dia é dia e o Paulo segue confiante. Não só de ter sucesso para espalhar o negócio no Brasil, mas com essa pesquisa aí da Taste Atlas, está óbvio que o pão de queijo ainda vai dominar o mundo. Os americanos realmente consomem bastante. Eles pegam para fazer, entre eles lá, as reuniõezinhas, né? Então, todo dia o pessoal da embaixada americana consome bastante e gostam muito. Eu acredito que tem potencial sim para agradar todas as nações. Que delícia, viu? Eita, que eu já fui muito nessa lanchonete aí. É o pão de queijo com queijo mesmo, né, gente? Porque tem uns pãos de queijo aí que eu vou te falar o negócio, viu? Você já viu esses pãos de queijo assim que tem essas pintinhas ali em cima e tudo? Aí você é o queijo. Aí você sabe, pronto, aqui dentro tem o queijo mesmo. Um abraço, um beijo grande para vocês. Nessa lanchonete aí, o café com leite também é maravilhoso. Eu sento ali, é um prejuízo maior do mundo, viu? É o prejuízo maior do mundo. Um abraço grande a todos os mineiros. Quem não é mineiro, quem gosta de pão de queijo, quem faz pão de queijo, é nós. Todo mundo junto misturado, viu?